Oi, meu nome é Fernanda Curazzari e esse é meu marido, Brandon. Ele não fala português, mas a gente está aqui junto para fazer um vídeo contando para vocês um pouco da nossa história. O Brandon serviu o exército aqui nos Estados Unidos por 24 anos. Por conta disso ele tem transtorno pós-traumático, depressão, ansiedade. A minha filha batalhou com a depressão por um tempão e o meu enteado, meu filho, ele tem uma síndrome genética rara que provoca autismo e esquizofrenia. Eu conheci a Beatriz há dois anos atrás. A nossa vida tá por causa aqui, o caos de ponto a cabeça. E eu vou ser eternamente grata à Beatriz por todo o conhecimento, por tudo que ela agregou na nossa vida durante sempre. Vai ser para sempre. Essas coisas não passam, elas ficam. E então, quando nós nos conhecemos, eu cheguei até a Beatriz por conta do meu filho, porque ele tava tendo muita crise, vendo caras malvados. Fora isso, a Catarina tava num momento super difícil com a depressão dele. E esse cara aqui, não preciso, meu, não vou nem falar o quão complicado. Tava tudo. A minha vida tava bem caótica. E foi nas minhas sessões com a Beatriz e no treinamento que eu fiz parte da primeira turma do Olhar Além dos Sintomas, que as coisas começaram a andar, a melhorar. Não porque a depressão sumiu, não porque os caras malvados desapareceram, não porque o transtorno pós-traumático foi embora. Mas porque eu mudei a maneira de lidar com tudo isso e, consequentemente, tentei dividir isso com eles. Então, se você tá aí pensando, devo, não devo, faço ou não faço, faz. Eu sou uma prova, será que eu posso falar assim? Uma prova de que dá certo, de que funciona, de que existe um caminho. E, às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que sabe o que tá falando pra orientar. Bom, é isso. Boa sorte pra você. Tchau. Tchau.